Aqui em Veja, o seu sábado começa em frequência máxima. Essa mulher correndo acabou de se tornar uma lenda em corridas de montanha e em ultramaratonas. Te explico, depois de dois anos de tentativas frustradas, a brasileira Fernanda Maciel bateu dois recordes históricos na montanha mais alta da América, o Aconcagua. Ela se tornou a primeira mulher a sair da entrada do Parque Nacional, enfrentar os 45 quilômetros de subida e descida para atingir os quase 7 mil metros de altitude no topo da montanha. E detalhe, conseguiu fazer tudo isso em menos de 24 horas. Fernanda bateu um papo exclusivo com frequência máxima depois de conquistar esse recorde. Eu fiz um sonho desse tipo, eu não conseguia parar de gritar, eu consegui, eu consegui, meu sonho, meu sonho de dois anos, de tanto tempo que eu estou treinando e eu estou mentalizando isso e realmente eu consegui ali. Foi a coisa mais difícil, assim, mais puxada que eu já fiz na minha vida e sim que a montanha ali é poderosa. Acredite, por lá já não é fácil nem respirar andando. Imagine então correr em condições extremas. Neve, pedras, falta de ar. Ah, vou deixar que a Fernanda explique como é. Estava subindo entre 5 mil e 6 mil metros, onde meu corpo, por conta do frio, ficou totalmente sem energia. Então ali eu comecei a ter essa sensação de estar bêbada, perco o equilíbrio, não consegui enxergar direito. Fiquei passando mal, assim, umas 3, 4 horas e ainda caminhando, mesmo sem conseguir enxergar direito as coisas. Mas depois passou e consegui subir, me senti mesmo como um passarinho, assim, com asas, respirando, tranquila, na paz. Já o outro recorde de Fernanda, a gente contou tudo há duas semanas aqui no Frequência Máxima. Acompanhe lá. Vamos continuar falando de esportes na neve, mas peraí, nem tanto. Em Oslo, na Noruega, está rolando o X Games, que pela primeira vez na história, juntou esportes de inverno e verão em um mesmo evento. Os três brasileiros na competição mandaram muito. Pamela Rosa, de apenas 16 anos, conquistou o ouro no Skate Street. A paulista Letícia Buffoni estava na mesma disputa e ficou em quinto lugar. Já no masculino, Luan Oliveira conquistou o bronze na mesma modalidade. Além do skate, estão acontecendo competições de esqui e snowboard por lá. O evento começou na última quinta e vai até amanhã. Agora sim, vamos para o mar. Quinta-feira, rolou o lendário campeonato Ediwood Go, na ilha de Oahu, no Havaí. O evento, em homenagem ao surfista local Edi Aikau, só acontece quando as ondas em Waimea Bay atingem mais de nove metros. E esse suel não presenteava os surfistas há sete anos. A disputa teve apenas dois rounds, que duraram um dia inteiro, mas a tarefa não foi fácil. O havaiano John John Florence conquistou o primeiro lugar. Na terceira bateria do segundo round, ele garantiu nos últimos dez minutos uma onda gigantesca, que quase o engoliu duas vezes, mas ele se segurou em pé. Você continua em frequência máxima no próximo sábado. Até lá!